Por volta das 10 da manhã, o corpo foi levado em cortejo para a Câmara Municipal de Grangeiro. Houve uma sessão solene com muitas homenagens. O clima foi de muita emoção. Uma tragédia que tristece cada um grangeirense, principalmente nós políticos, devido a ele ser político. Ter passado a maior parte da vida dele sendo empresário, nunca aconteceu nada e se torna político, acontece uma coisa dessa. O vice-prefeito Ticiano Tomé não esteve no velório. Segundo o presidente da Câmara, vereador Luiz Mácio, a posse do novo prefeito ainda está indefinida. O problema maior é desvendar esse sentimento de tristeza que a gente está passando, que a gente não pode pensar em posse agora, hoje. Mas será feito sim, a gente sabe das leis, a gente sabe o trâmite. Em seguida, o corpo foi levado para a matriz de Nossa Senhora da Conceição. Inúmeras autoridades políticas do estado estiveram presentes. Prefeitos da região foram dar o último adeus. A data, então, deixou marcada para sempre a vida dessa cidade, a vida dos seus familiares. E é algo que não se pode deixar impune. A gente se sente muito. A gente não consegue entender como uma pessoa pode tirar a vida de um cidadão que só fez o bem e que semeou tanta prosperidade aqui para a sua comunidade. O deputado federal, Roberto Pessoa, disse que esse crime precisa de resposta imediata e que a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem que ajudar nas investigações. A morte do prefeito João Gregório comoveu até eleitores da oposição. Uma boa pessoa, porque ele nunca me fez um mal. Eu não votei nele não, mas graças a Deus nunca disse nada com ele. Todo mundo ficou louco. Eu, na hora que me deu a notícia, eu fiquei toda tremendo. Eu passei, foi mal. Na igreja foram feitas as últimas homenagens em Grangeiro. Depois, o corpo foi levado para o município de Vase Alegre. Mesmo sendo natural de Grangeiro, João Gregório viveu por muitos anos em Vase Alegre, onde expandiu os negócios e, inclusive, tem parte da família. Devido à grande ligação dele com o município, os familiares resolveram que o corpo seria sepultado aqui. Em Vase Alegre, o corpo foi levado para a igreja de São Raimundo Nonato, onde teve uma missa de corpo presente. O deputado estadual Fernando Santana esteve representando o governador Camilo e afirmou que o Estado quer uma resposta rápida para esse crime. Trouxe o abraço fraterno do governador Camilo Santana, mas trouxe também a força dele, das polícias do Estado, para logo, logo desvendar esse crime e dar uma resposta à sociedade. É o que nós queremos, é o que nós buscaremos. O prefeito João Gregório foi sepultado no cemitério Jardim da Paz. Recebeu as últimas homenagens de parentes e amigos. A família não permitiu que a imprensa ficasse dentro do cemitério.